Ela falou que entrou um mosquito no olho dela, eu não ac... Você não tá conseguindo abrir? Então tem alguma coisa mesmo? Abre que tá de cair. Achei. Por quê? Você é sério? Deixa eu ver. Mosquito mesmo? Traz aqui. Mano, não é possível que eu tire um mosquito. Nossa, tem medo, mano. Mano... Tá dando muito, tá tipo... Meter água boricada, meter colírio... Mano, meu olho não para de arder. O que tu quer aqui? Já falei, vai tomar banho, tá com cheirinho de... Pois, doido, sushi. Ei, bro! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui. E hoje a gente vai fazer um desafio na camelástica, que é quem consegue dar mais mortal o seguinte... Mas antes, é o seguinte. Tenho um avisinho para vocês aí, ó. Coisa rápida, coisa rápida. Quando eu apareço do nada, vocês sabem que é coisa boa. Hoje eu aprendi uma fórmula simples de ganhar dinheiro com a BC Game, com bônus. Mano, maravilhoso, muito fácil. Então dá para se divertir jogando e ainda ganhar um dinheiro aqui, mano. Vou explicar tudo para vocês agora. Ó, essa daí é a tela da BC Game. Você clica ali em cima em Registre-se. Aí depois você coloca uma senha, coloca o seu celular e o meu código de influenciador. Você coloca aí, ó. Aí é só apertar em Registrar-se. Aí você já vai ter feito o seu cadastro. Aí depois você coloca seu nome e seu CPF e aperta Próxima. Depois que você colocou o nome e o CPF, você vai receber um PIX de até um real. Aí esse PIX serve para você confirmar sua conta, que tá tudo certo. No meu caso, eu recebi um PIX de 89 centavos. Então eu coloquei ali 089 e coloquei em Verificar, que foi o PIX que eu recebi na minha conta. Isso daí já me gerou um link que eu posso ganhar entre 5 a 10 reais. Aí eu copiei esse link, mandei para alguns amigos e já ganhei o meu bônus de 5 reais. Basicamente, eu ganhei um bônus muito rápido. Eu não fiz quase nada. Já ganhei esse bônus. Agora é só entrar na BC Games, curtir, jogar. Mas lembrando, gente, sempre com consciência. E outra coisa para você, tá? Que tem mais de 18 anos. Os links estão todos aí embaixo na descrição e no comentário. Há literalmente 40 segundos atrás eu gravei a abertura para vocês falando do vídeo da Cama Elástica. A gente indo para a Cama Elástica, olha onde a Maria Anisson tá ali. Ela falou que entrou um mosquito no olho dela. Eu não ac... Não foi uma graminha? É que eu não tô gravando ali, gente, porque lá o sol tá muito forte e atrapalha muito a gravação. Por isso que eu tô aqui nessa parte de som. Sério, foi um mosquito real? Não, alguma coisa beleza, mas será que... É porque realmente tinha um mosquito rondando a gente. Aí a Maria foi e falou, o mosquito entrou no meu olho. Aí eu comecei a rir, desculpa ter rido. Mas é que a situação foi engraçada. Tem que tirar, mano. Joga água. Molha, molha um pouco hoje, Maria. Tá ardendo muito? Tá aqui dentro, tenho certeza. Eu tô conseguindo abrir. Você não tá conseguindo abrir? Então tem alguma coisa mesmo? Abre pra ele cair. Ah, tirei. Porque... Tirou. Você é sério? Deixa eu ver. Mosquito mesmo? Traz aqui. Mano, não é possível que tinha um mosquito no... Nossa, tem mesmo, mano. Mano... Deixa eu ver esse olho. Nossa, tá vermelho. Eu nunca vi esse caso de entrar um mosquito no olho da pessoa e a pessoa matar o mosquito. Nossa, joga fora, credo. Vé, joguei você na barriga da minha cara. Não, mas eu não ri, gente. Por causa do mosquito. Eu ri da situação. Eu falei assim, tá, vamos pra câmera lá. A gente indo, desligou a câmera, Maria. Mosquito no meu olho. Mosquito no meu olho. Aí eu achei engraçado. Tá vendo, galera? Tá dando muito. Tá tipo... Meter... Água aboricada. Meter colírio. Gelo. Mano, gelo eu não sei se gelo é uma boa, mas depois a gente vê. Tá ardendo? Ou tá tipo, goçando? Nossa, tá goçando muito. Tá tipo meio irritado. Ó, dá uma lavadinha com água primeiro. Porque nada melhor que água de cara nas coisas. Então eu passo uma aguinha. E aí, gente? A gente já volta pra acompanhar o olho da Maria Aniston, mano. Vou ver aqui no meu quarto se eu tenho algum tipo de água aboricada. Colírio também é bom. Pelo menos acalma os olhos, alguma coisa assim. Gente, o pior é que tem um monte de coisa aqui. E aí eu e a Bela tiramos várias coisas de casa pra ir lá pro apartamento. Então a gente não sabe muito bem onde tá as coisas. Ó, solução fisiológica. Vamos arrebentar de passar no seu olho pra limpar tudo, tudo mesmo. Tem cotonete? Maria, cotonete? É. Acho que é melhor passar direto. Tipo, abre o olho e colírio. Será que não é bom colírio? Você não tem colírio? Meu, não sei. Olha essa zona que tá aqui. Não, ó, tem mais água aboricada ali. Passe esse aí mesmo. Aqui passa bastante e depois coloca o gelo. Mano, é sério. Tem uma coisa que eu mou de medo é coisa com o olho das pessoas. Porque o olho é muito estranho. Calma. Não é melhor passar de lado? Agonia de coisa no olho. Tá, pelo menos a bactéria não vai tá mais aí. Aí depois vai ficar irritado porque o olho não tem muito o que fazer. Ele irrita mesmo, né? Normal. Mano, e o pior é que depois se o olho estiver bom ele ainda vai ficar coçando um tempo. Tem jeito. O olho é horrível. Ela vai encher uma cara de olho. Ai, tá lá dentro. Deixa um pouco aqui. Tá? Mas tá sentindo o líquido? O pior é que eu nem sei se pode passar gelo no olho. Será que o olho... Pode. É, acho que normal, né? Tipo, passando de boa. Pode enchar. Pode enchar porque eu acho que só enche a coisa que é pancada, sabe? Tipo assim, se tivesse caído aí passa gelo. Agora um mosquito entrou, eu acho que seu olho vai ficar só mais irritado mesmo. Mano, era um mosquitão, né? O pior é que aqui não era nem aqueles mosquitinhos, sabe? Que fica rondando por aí. É tipo um mosquito grande. Na hora que eu peguei ele, eu ainda tipo meio que não apertado nele. Porque você não achou que era um mosquito, né? Então, a Maria matou um mosquito com o olho dela. Assassina mosquitos com o olho. Desculpa, tá te ficando rindo. É porque eu nunca imaginei que seria um mosquito no seu olho. Ela raiou um mosquito. Eu falei, ah, mosquito não. Deve ser alguma grama, alguma coisa. Ai, meu olho, João. A gente entrou um mosquito. Eu não sabia que um mosquito daquele tamanho ia entrar. Eu vi um mosquito passando. Parecia um caminhão. Parecia um passarinho, um mosquito. Dentro do olho da Maria. Será que ele podia picar seu olho? Porque era tipo um pernilongo, né? Eu acho que não, porque eu tava esmagando ele. Tipo, eu acho que na hora que ele entrou, você já fez assim. Ele meio que já morreu, né? E acho que o errinho dele só... Não, mas furou uma pele, né? Pra tirar seu sangue. Ia dar uma coceira no olho misericórdia. Não, mas fica com gelo. Já passou água abolicada, tal, de boa. Solução fisiológica. Agora segura o gelo aí. Daqui a pouco a gente volta pra acompanhar mais tours do olho da Maria. Que é um vídeo que era pra ser um vídeo de cama elástica. Se tornou um olho com mosquito. Mano, meu olho não para de arder. Já faz umas três, quatro horas mais ou menos que o olho da Maria aconteceu aquela coisa. A gente ficou de gravar o vídeo na Camelache que nem gravou ainda. Ela foi pro quarto, falou que ia tentar dormir porque tava coçando muito o olho dela. E a gente tá meio privado porque olho é uma coisa muito séria. Então tudo que acontece com o olho tem que ficar ligeiro. Então é até uma dica pra vocês. As vezes ficar coçando muito o olho, sabe? Colocar a mão suja no olho pode ter problemas. Eu vi um tiktok de um menino esses dias falando que um olho dele tem tipo 5 graus de miopia. De tanto que ele fica esfregando o olho. Então realmente pode ter problemas em ficar com coisa no olho. E aí ela foi subir e a gente vai dar uma olhada lá pra ver se tá com algum problema, né? A gente já fez todos os procedimentos, já lavou, já falei pra ela parar de coçar. Falou que tava doendo e coçando muito ainda. Porque eu acho que também não é caso de chegar e ir pro médico, né? Porque vai lá no médico e fala o que? Ah, então um tiktok no meu olho, não sei o que o médico pode falar. Só que a gente também não quer deixar ela nessa situação com um olho ruim. Então qualquer coisa vai ir tratando mais, passando mais água, tipo, né? Aquela aguinha lá pra limpar, passar um colírio, comprar um colírio específico e tal. E aí o olho? Eu paro de coçar. Tipo, deu uma melhorada, mas não paro de coçar. Mas tá ardendo ou não? Não. Mas sem parar? Mas será que não tá coçando de tanto que você tá coçando? Tipo, você coça, coça, coça e aí coça mais ou não? Não sei, porque tipo, ele não tá vermelho nem nada, mas tá coçando muito. Será que tem que comprar algum colírio? Já viu aqueles colírios antibactericida que ainda no olho dá uma ardida? Será que não ficou nenhum resquício dele também? Você chegou a olhar bastante? Não, porque senão ia tá doendo, você não ia conseguir nem abrir o olho, né? Mano, o pior é que eu não tenho ideia do que a gente vai fazer. Já faz o quê? Três, quatro horas mais ou menos e você ainda tá com essa coceira no olho. Eu acho que vou ter que ficar limpando e ver se até amanhã melhora, né? Então, mas eu acho que não é ficar limpando tipo, ah, tá coçando e eu vou limpar. Eu acho que é limpar mesmo. Tá aí fazendo nada? Pega a água e depois vai, pega a água. E outra coisa também, ficar fazendo isso vai desregular todo o pH do seu olho. Eu já vi isso também em algum lugar, de que desregula. É melhor desregular o pH e depois ele voltar ao normal do que se tem algum problema com o olho. Mas não tá vermelho? Não, você tá coçando. Entendi. Não tem o que fazer, porque médico não tem jeito. Eu vou na farmácia, vou ver se eu acho alguma coisa pra irritação no olho e vou comprar tudo pra irritação. Que ela passa, limpa, às vezes tem alguma pomadinha pra passar embaixo. Alguma coisa desse tipo, né? Qualquer novidade é só vocês seguirem a gente lá no Instagram, porque lá sai toda a nossa vida, a rotina, no mais. Fechou? É nóis. Tem 4 haters. Tem 5, 2, 1 e aí. Tchau, tchau. Tchau.